Boa tarde a todas e todos, às 13 horas e 11 minutos do dia 21 de março de 2024. Havendo o número regimental, conforme a edital publicada anteriormente, declaro abertos os trabalhos da audiência pública com o tema Debate para tratar das pendências relativas aos concursos públicos da Polícia Civil. Está em deslocamento o deputado Luiz Paulo, vice-presidente dessa comissão. Gostaria de convidar para estar conosco o doutor Fernando Barbário, procurador do Estado, o doutor Rafael Ventura, nesse ato, representando o secretário de Estado de Planejamento e Gestão, e também o doutor Wilson Palermo, delegado de Polícia, e nesse ato, representando o excelentíssimo senhor secretário de Estado da Polícia Civil, secretário Amin. Eu vou fazer uma observação muito genérica, porque, na verdade, o mais importante aqui é que nós possamos ouvir a Polícia Civil, e, em primeiro lugar, doutor Wilson Palermo, apresentar aqui nossos cumprimentos ao secretário Amin. E o secretário Amin, nessa semana, teve a oportunidade de realizar uma reunião com os ex-chefes da Polícia Civil, ex-chefes e ex-secretários, porque, desde 2019, a Polícia Civil tem status de secretaria da Polícia Civil. E, quando chegou a oportunidade de eu me manifestar, a primeira coisa que eu falei com o secretário Amin era da necessidade de nós agilizarmos o término dos concursos públicos. Quando eu deixei a Polícia Civil, em 2014, a Polícia Civil tinha 11 mil candidatos, 11 mil servidores. Hoje, segundo os dados que nos chegam, mas não são dados que a gente possa averiguar, mas me parece muito razoável, a Polícia Civil tem cerca de 8 mil servidores. A Guarda Municipal da cidade do Rio de Janeiro tem 7 mil guardas municipais. para atender apenas a cidade do Rio de Janeiro. E a Polícia Civil, com 8 mil servidores, tem que atender a todo o Estado do Rio de Janeiro, com 92 municípios, e também as 150 delegacias de polícia. Eu não estou falando aqui dos outros organismos, dos órgãos, como, por exemplo, os órgãos de polícia técnica. Então, há um dado que a gente tem que registrar, que foi muito importante essa iniciativa que começou na gestão do delegado Fernando Albuquerque, mas que hoje, eu tenho certeza, e o doutor Amin expressou isso, é o compromisso de que a gente possa imediatamente concluir, imediatamente não é possível em termos de concurso, mas, observando os passos e as datas, a gente possa aqui estar contribuindo isso, contribuindo para o término disso. Nós temos algumas pendências. Primeiro, eu queria ouvir de V. Exª como estão as tratativas relativas aos concursos realizados em 2021. Então, nós estamos falando aí do concurso de oficial de cartório, perdão, de investigador, inspetor, oficial de cartório, estou cismado com o oficial de cartório, desculpa, é que tem uma pendência do oficial de cartório. Inspetor, investigador, delegado, auxiliar de necrópcia e técnico de necrópcia. Há uma questão que nós tínhamos tratado com o doutor Fernando Albuquerque no que se refere à questão dos técnicos e auxiliares de necrópcia. Há, numa desses concursos, apenas um número de 30 que foram aprovados, que ainda não foram chamados, e o que nós tínhamos um acordo com o doutor Fernando de que, tão logo encerrasse o concurso, nós estaríamos aqui examinando a possibilidade do chamamento desses aprovados, uma vez que nós temos a carência de servidores, que estão buscando chamar esses aprovados. A outra questão que eu quero pedir para o senhor responder depois é que nós temos dois concursos, um oficial de cartório de 2013, e o outro papiloscopista policial de 2014. Numa das conversas que nós tivemos na ocasião com a secretaria da Polícia Civil, o doutor Fernando Albuquerque teria nos informados que, naquele momento, era importante para a demanda que a Polícia Civil apresentava dar nomeação de mais inspetores e investigadores do que de oficial de cartório. Eu confesso ao senhor que eu fiquei até triste, sabe? Porque eu fui oficial de cartório, no tempo que o oficial de cartório chamava escrivão. Mas respeitei esse posicionamento, mas deixamos em aberto para que a gente possa voltar a conversar. E a outra questão seria dos papiloscopistas, também sobre esse olhar da possibilidade de um chamamento dessas pessoas que estão já aprovadas aí e não foram chamadas no número de vaga. Deputado Luiz Paulo, nosso vice-presidente. No tocante, rapidamente, ao concurso de 2021, a gente quer registrar aqui a importância da ação desenvolvida pela Polícia Civil para convocar 100 delegados da Polícia Civil, todos foram nomeados, a gente tem que aplaudir. Na primeira turma, nós foram chamados 300 inspetores, sendo empoçados 275. Dos 300 investigadores, tomaram posse 291. Então, a gente está vendo em todos os concursos da área da segurança como são concursos muito difíceis e de muitas etapas de exame médico, investigação social, TAF. Então, a gente percebe sempre que tem um delay de vagas de não aprovados. E já agora, em março de 2024, nós tivemos a oportunidade de chamar mais 300 inspetores e mais 400 investigadores para a segunda turma. Entretanto, nós temos 1.429 inspetores aptos para fazer a academia, nos esperando aí no que a gente chama de um banco de reserva de uma lista de espera. Esses inspetores, eles já fizeram os exames médicos, e também temos 1.768 investigadores também aptos nessa lista de espera. No tocante ao técnico de necrópsia, primeiro foram 28, depois 74, mas o pedido que é também objeto, e eu entendo que seja um pedido razoável, considerando as vagas que estão em aberto, em razão de aposentadoria, em razão de outros fatos, o pedido é exatamente esse, que, na verdade, são mais 30, mas, na verdade, nem seriam mais 30, porque 72 com 28 não dá 100, está certo, seriam mais 30. E, no de auxiliar de necrópsia, existiam 100 vagas, mas só foram chamados 71 auxiliares de necrópsia. A mesma coisa na área técnica, a gente vê isso, doutor Palermo. A gente vê que tanto há essa questão que se apresenta nos auxiliares e nos técnicos de necrópsia, também no tocante ao perito legista, 25 para a primeira turma, 62 para a segunda turma, perito criminal, 38, sendo que, inicialmente, estavam previstas apenas cinco vagas, então a gente tem que aplaudir de pé todas as tratativas feitas pela Polícia Civil na tentativa de chamar o maior número de candidatos aprovados. Qual é o cerne da questão? O senhor, que está aí trazendo as informações, por certo conhece os candidatos, e o senhor, por certo, sabe que eles são devotados, dedicados, eles quase fazem um processo de perseguição junto aos deputados, não é, deputado Luiz Paulo? É quase um processo de stalking que eles fazem aqui. E a informação que a gente tem é que a Academia de Polícia tem uma possibilidade de acolher em torno de 980 alunos. E o que a gente está percebendo é que, normalmente, o teto para o chamamento são em torno de 700 alunos. Eu já apresentei a eles outros argumentos, que a frustração que eu tenho na minha vida é de não ter sido diretora da academia. O resto, eu tive a honra de exercer essa função. E eu já apresentei aqui que não é só chamar os alunos. Os alunos têm direito a uma bolsa, têm que ver o impacto orçamentário, e isso tem impacto também da contratação de professores, tudo isso. Então, em linhas gerais, eram essas as nossas ponderações. Está conosco o doutor Fernando Barbário, que é nosso procurador de Estado, que tem sido uma figura incansável na defesa dos concursos públicos, tem nos ajudado muito a construir as saídas jurídicas para algumas pendências. Acho que até que na Polícia Civil é até mais simples, considerando as outras áreas, acho que é um pouco mais simples. Mas também está aqui, e eu quero registrar aqui também, a presença do doutor Rafael, que é subsecretário de Planejamento, e nesse ato representa o doutor Adilson Faguia Maciel, que esteve na Casa Civil como subsecretário, e que durante esse período todo foi uma figura também muito importante na solução das questões. Eu vou passar rapidamente para o deputado Luiz Paulo para fazer a sua saudação, e em seguida para o doutor Wilson Palermo. Queria só dar boa tarde a todos e a todas, cumprimentar a minha presidente, deputada Marta Rocha, cumprimentar o nosso procurador permanente das demandas de concurso, cumprimentar o doutor Rafael, e cumprimentar o seu nome, eu não sei. Doutor Wilson. Doutor Wilson. E dizer o seguinte, eu cheguei 15 minutos atrasados, não assisti à exposição inicial da deputada Marta Rocha, mas mesmo que tivesse assistido, quem sou eu para contrariar na questão específica da defesa civil? Em todas as outras áreas eu posso até fazê-lo, mas na defesa civil não, na polícia civil. Eu não teria essa audácia. Então, primeiro, antes de pronunciar, eu quero ouvir os convidados, para depois a gente fazer as ponderações que forem necessárias. Obrigado, deputada Marta Rocha. Doutor Wilson, por favor. Excelentíssima senhora deputada Marta Rocha, excelentíssimo senhor deputado Luiz Paulo, excelentíssimos senhores membros da mesa, prezados alunos, candidatos, é um prazer enorme estar aqui hoje, em nome da Polícia Civil, em nome do secretário Marco Samin, para a gente poder esclarecer, eu tenho certeza que todos vocês estão extremamente ansiosos, mas a doutora Marta Rocha já expôs um panorama interessante e bem aproximado da nossa realidade, inclusive com as mazelas que nós sofremos em relação às questões que limitam essa convocação sucessiva. Nós estamos empenhados, e eu falo em nome da diretora da Acadepal, eu falo como diretor de recrutamento e seleção da Acadepal, que estamos extremamente empenhados em acolher todo mundo. A grande questão é que a gente encontra alguns gargalos. Primeiro, a própria burocracia de um concurso, que vocês sabem muito bem, no que diz respeito à realização das fases, são fases extensas, são fases longínquas, e também em relação ao extenso número de candidatos que precisam ser acolhidos no que diz respeito à aprovação e, consequentemente, passarem para a segunda etapa, já após terem feito todos os exames médicos, etapa de heteroidentificação e assim por diante. Logo em seguida, é que a gente tem condição de realizar a segunda fase, que, todos sabem, aqui na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, constitui fase do concurso, por isso é uma segunda fase. Então, só entra para a Cadepol os candidatos aprovados dentro do número de vagas para, efetivamente, obviamente que aprovadas pelo governador, para fazerem esse curso de formação. Hoje, a Cadepol está empenhada na realização do próximo CFP, do segundo CFP, em relação a esse concurso de 2021. Todos devem saber, na semana passada, nós fizemos uma convocação extensa de 875 pessoas, 875 candidatos para os cargos de investigador policial, inspetor de polícia, auxiliar de necrópsia e técnico de necrópsia. Com os números muito aproximados do que a doutora Mata Rocha nos expôs aqui. Exatamente para que a gente complete aquele quantitativo determinado pelo governador em torno do junho do ano passado, que, no início já da primeira Cadepol, houve essa majoração, porque estavam previstos cerca de 400 cargos, houve essa majoração e chegamos ao número aproximado de 1741, que serão chamados para a Cadepol. E o que fizemos, então? Em razão das limitações físicas e isso estruturais, que eu digo estruturais, da própria Academia de Polícia, a doutora Marta Rocha conhece muito bem, a gente tem uma limitação no que diz respeito a local físico para acomodar todo mundo. E a segunda grande limitação diz respeito ao Banco de Talentos, que fizemos agora uma nova seleção, também foi publicado no Diário Oficial, trata-se de um concurso público para selecionar os docentes que irão prestar o nosso auxílio à Academia de Polícia para a formação desses cursos profissionais. E, então, nós tivemos algo em torno de mais de duas mil inscrições de professores, entre professores e para matérias diferentes e eu mesmo, enquanto diretor de recrutamento de seleção, me inscrevi para sete disciplinas, pelo menos sete disciplinas lá dentro, ou seja, além de diretor, além dos trabalhos de diretoria, eu também me desdobro na busca pela sala de aula, em ministrar essas aulas para os candidatos, candidatos alunos e diversas disciplinas. Por exemplo, investigação de homicídios, local de crime e cadeia de custódia, medicina legal, etc, etc, criminologia, entre outras. Porque todas essas são cadeiras em torno de 96 disciplinas, para vocês terem uma ideia. Em torno de 840 horas de formação profissional. Tenho certeza que boa parte das pessoas que estão aqui presentes é do ramo jurídico ou também de outros ramos que saibem que uma pós-graduação Lato Senso tem em torno de 360 horas de cargo horário. Daí vocês veem a complexidade que é escolher professores para 96 matérias, para 13 turmas diferentes, porque nós precisamos acomodar esses 875 candidatos em um espaço restrito das salas que contém condições adequadas em termos acadêmicos, em termos pedagógicos para receber todo mundo para uma formação que a sociedade fluminense merece no que diz respeito até um policial que saiba se defender, até um policial que saiba atender a população, que saiba atender o público, que saiba mexer com sistemas operacionais, que saiba investigar. Porque a doutora Marta Rocha falou muito bem na época da doutora, a doutora foi responsável pelo meu concurso. Muito obrigado por isso. Se eu estou aqui, eu devo isso a ela. E provavelmente vocês também deverão. Então, a gente tem que bater palma para ela porque exatamente é uma defensora ferrenha dos direitos dos candidatos, principalmente da sociedade fluminense e mais ainda da polícia civil como ex-chefe de polícia, como delegada de polícia. Então, a gente precisa reconhecer que hoje, além dessas duas limitações que eu falei para vocês em relação às questões de burocracia do próprio concurso, questões relacionadas ao banco de talentos e à formação desses policiais, nós temos ainda, infelizmente, a submissão, a sujeição ao regime de recuperação fiscal. Todas as vagas, e nós da Cadepol somos efetivamente órgão de execução, devem partir ali, então, da autorização por parte do nosso governador e, obviamente, que todo o escalão superior da polícia civil também fica envolvido até para realocar, né, deputada? Realocar as vagas no que diz respeito às questões orçamentárias. Realocar as vagas no que diz respeito a quantos profissionais estamos precisando em cada situação. Por isso que houve um redirecionamento, perdão, no que diz respeito à área técnica. Uma convocação menor na primeira agora, no ano passado, já estão trabalhando de auxiliares e técnicos, porém, todos os peritos legistas que passaram foram aprovados. Ou seja, nós não vamos ter ali uma turma de peritos legistas, nem de peritos criminais. porém, é praticamente o dobro o número de candidatos relacionados ao cargo de auxiliar e técnico de necrópsia. Exatamente para suprir essa lacuna que ficou faltante em relação à primeira, primeiro CFP, vamos dizer assim, ao primeiro curso de formação profissional. E, obviamente, que agora, também em relação àqueles que, por eventual desistência ou por eventual reprovação, já que eu falei para todos que a segunda fase do concurso constitui uma fase e ela é passível do candidato ser reprovado ali. E, mais do que nunca, nós precisamos assegurar a isonomia, como sempre, nos concursos. E, óbvio, que se faltou ali, se os candidatos foram desistindo ou sendo reprovados durante essa primeira fase do CFP, se havia um número de vagas distinto para aquele cargo, essa segunda convocação e as convocações subsequentes estão se encarregando de completar. Por exemplo, nós tivemos cerca de 300 chamamentos para inspetor na primeira turma, se formaram em torno de 275, algo assim. Então, se nós tínhamos 600 vagas, está faltando 325. Foi o que aconteceu. Foram convocados esses 325. Já sabemos que há, doutora, de existências. E, principalmente, vocês que, provavelmente, temos candidatos de inspetores e investigadores aqui, não é isso? As pessoas estão preferindo se matricular para o cargo de inspetor de polícia, até por conta da questão da progressão da carreira. E muitos deles fizeram isso no primeiro CFP. E o que aconteceu agora? Nós tivemos uma lacuna muito grande no cargo de investigador, no chamamento para esses 407 investigadores nesse segundo CFP. Ou seja, nos preocupamos em completar essas vagas, porém, a gente precisa atender todos os ditames do edital no que diz respeito à implementação das cotas, da implementação do número de vagas em relação ao regime de recuperação fiscal e ao que a Cadepol comporta em relação às turmas. Para vocês terem uma ideia, em torno de 13, 14 turmas, mais ou menos, já num número bem exacerbado no que diz respeito às recomendações adequadas. A gente está no limite da nossa capacidade em relação às turmas. Tanto que nós temos que fazer fracionamentos das turmas operacionais exatamente por conta das limitações do próprio estande da Polícia Civil. nós temos que passar 875 pessoas por treinamentos exaustivos de tiro de pistola, tiro de fuzil, táticas policiais e para isso nós não podemos ter uma turma de 100, de 75. Então, dentro dessas turmas, aquelas originais 13, 14, 15, elas se multiplicam. E nós temos um prazo específico na legislação para término do CFP. Senhoras e senhores, 840 horas, fazemos todo possível para encerrar dentro de 6 meses, dentre 6 e 10 meses. Então, daí já fica, para que todos saibam, a dificuldade que é limitação do número de vagas, limitação em relação ao regime de recuperação fiscal, limitação em relação ao espaço físico e a limitação da limitação no que diz respeito a aspectos didáticos referentes à capacidade operacional para ministrar um adequado curso tático para esses futuros policiais civis. Em paralelo, todos sabem que há também a investigação social, que também é uma fase concomitante com o próprio curso de formação profissional. E hoje, eu também, além de diretor de recrutamento de seleção que tem o serviço de execução e planejamento de concurso, sou o responsável pela investigação social, ministro aula em sete matérias e, de vez em quando, quando sobra tempo, eu almoço, janto, vou para casa. Brincadeiras à parte, o fato é que a gente está se desdobrando e, além disso, temos esses 875 candidatos para gerar uma etapa de investigação social, que é eliminatória também e correm concomitante aos cursos de formação profissional. Muito bem, encerradas essas análises preliminares, a questão agora se concentra em as limitações que nós tivemos já, o senhor procurador do Estado me corrija se eu estiver errado, nós tivemos um aumento para cerca de 1.741 vagas e essas pessoas vão estar sendo chamadas agora dentro desses CFPs, desses dois CFPs iniciais. Só para, desculpa, doutor, quando o senhor falou, nesse momento a academia está com 875 alunos, e o senhor falou que era para preencher um total de 1.741 vagas. Por volta disso, deputada. Ou seja, esses 875 encerrariam esse número de 1.741? Em tese para essas vagas abertas. Tá. E aí, o que precisamos agora, e já temos uma sinalização positiva por parte do excelentíssimo senhor governador do Estado, também por parte do excelentíssimo senhor Marcos Amin, secretário do Estado de Polícia Civil, no que diz respeito a esse ajuste, a verificação das possibilidades orçamentárias para que se cumpram as previsões da lei orçamentária e, consequentemente, de um regime de recuperação fiscal, e, consequentemente, a gente possa já aproveitar, e essa é uma previsão que nós temos, e nós já estamos preparados para isso, para em torno de mais 1.800 candidatos que se refeririam a provavelmente os 3.640, algo em torno disso, tá? Posso estar equivocado, mas gira em torno disso, aprovados finais agora, inclusive com a etapa de heteroidentificação que foi publicada na semana passada com resultado preliminar. Conclusão, nós temos oficialmente já em condições de CFP cerca de 1.740 que já vão fazer esse segundo CFP agora. E, posteriormente, nós ainda temos uma previsão de repetir essas duas convocações 2025, 2026, porque ainda vai haver validade do concurso para as pessoas que ainda estão aprovadas nessa primeira fase e que precisam aguardar essa segunda fase. Então, no que diz respeito à Arcadepol, a Arcadepol já está com esses estudos consolidados, já está cada vez mais preparando, inclusive, novas salas, nós temos processos licitatórios que estão na administração superior, para que nós possamos, de repente, abrir espaços físicos. Se nós conseguimos abrir, por exemplo, mais algumas salas, nós podemos trazer, de repente, mais 200, 300 pessoas, obviamente, que vai ter ainda o gargalo da parte operacional, porque o nosso stand é único, mas nada impediria, por exemplo, de tentarmos, eventualmente, junto às forças com as irmãs, outros stands em outras corporações, eventualmente. Porém, as questões relativas a essas licitações aí já fogem um pouco da minha alçada, tá? Mas eu já afirmo isso, a diretora, em conversas com a diretora, todo dia nós conversamos lá na Arcadepol, estamos todo dia lá preocupados e aí já preparando essas atividades, as questões é que postas são feitas para que a gente se reinvente cada vez mais e a gente está fazendo isso, porém, não adianta nada eu colocar, nós colocarmos, a Polícia Civil colocar 875 alunos se nós não tivermos as condições adequadas para formar esse policial bem. Por quê? Não vai se sentir acolhido, não vai se sentir preparado e quem vai perder isso é o candidato, quem vai perder isso é a sociedade, além das questões relativas às bolsas também. além das questões relativas, senhoras e senhores, há candidatos a investigador policial que fizeram curso de formação no semestre passado que estão abrindo mais vagas porque eles vão se matricular para o curso de inspetor. Então, são questões internas que provavelmente talvez vocês não tenham pensado. Chegaram a pensar nisso tudo? Eles pensam em tudo. Eu imaginava que vocês fossem sagazes. doutor Palermo, pode acreditar que eles pensam em tudo. Doutora, verdade. eu tenho até duas perguntas pensadas por eles para fazer. Está ótimo. Muito bem, então peço desculpas aqui, vocês estão à frente do meu tempo, mas a verdade então é que vocês, se nessa agora foi um pequeno deslize, uma pequena gafe, provavelmente em todas as outras falas dos minutos anteriores todo mundo está assim, ou seja, consegue compreender a real dificuldade nossa lá. E aí nós temos que em face disso fazer aquelas questões que nós já tratamos aqui referentes às reconvocações ou novas convocações específicas para completar. Enquanto isso, a nossa previsão é que iniciemos as aulas presenciais por volta de meados de abril, deputada. Tá? Então. Nos convide, doutor. deputado Luiz Paulo Guerreiro, vamos querer assistir a aula inaugural, com certeza. Essa aula inaugural provavelmente será antes, tá? Já até adianto. Eu digo mesmo atividades em sala e aí vai depender da agenda do governador, do secretário, mas estarão cientes. A questão de sala de aula meados de abril. Mas, aí vocês vão me perguntar, é o Wilson, mas aí como é que fica, né? Se a gente tem uma previsão de entrega provavelmente final de setembro, início de outubro, a gente tem que pensar que a gente não vai caber, não vai conseguir fazer caber essas 840 horas aí. Então a gente se reinventa, foi isso que eu falei anteriormente. E essa reinvenção é exatamente em pensar novas soluções para que nós possamos, por exemplo, implementar uma metodologia híbrida de ensino. E nós, doutora, provavelmente conhece o AVO, o ambiente virtual de aprendizagem, nós, é, já colocaremos esses candidatos para aproveitar o máximo. Então imaginem, senhoras e senhores, que nós estamos fazendo um regime integral, provavelmente de 8 horas da manhã até 4 e 40 da tarde. Um aproveitamento de deslocamento dessas pessoas até suas residências, muitos moram longe, inclusive no interior do Estado, inclusive fora do Estado, que estão dando aí um jeito de alugar, apartamentos, etc. E para que eles estejam em condições a partir das 7, 8 horas da noite, em ambiente virtual de aprendizagem, completar mais cerca de duas horas. então, uma rotina exaustiva. E nessas atividades complementares que nós fazemos no AVO, inclusive já estou previsto, já tenho previsto uma para dia 27, são fóruns de discussão, são aulas gravadas que nós possibilitamos fazer isso em torno da narrativa audiovisual fornecida por esse recurso, que é o ambiente virtual de aprendizagem, e também deixar essas aulas gravadas porque a gente já evita outro gargalo, deputada, que é essa impossibilidade que os próprios professores, porque aqueles professores do Banco de Talentos que nós falamos aqui anteriormente, são muitos deles, a maior parte deles é policial civil, e estão nas delegacias. E se nós estamos hoje com um efetivo em torno de 7.500, 8.000 pessoas, muitos deles saem das suas delegacias logo no plantão subsequente para poder ministrar as aulas referentes à sua disciplina. E isso reflete, então, uma preocupação de colocar esse professor gravando uma aula para que, de modo simultâneo, 13 turmas possam assistir nas suas residências, por que não? E também, se for o caso, se eventualmente algum professor falte por algum motivo, impossibilidade de saúde, e nós não possamos convocar outro a tempo, então nós já temos um recurso para não deixar espaços vagos e o candidato sem aula, porque nós temos os laboratórios de informática que existe essa possibilidade, nós temos o auditório que existe retroprojetor para possibilitar essa narrativa online. Então, o que eu tenho para resumir é, estamos empenhados em resolver essas questões pendentes relativas às convocações. Nosso desejo era que todos eventualmente fossem, de fato, convocados e tenho certeza que os esforços dessa comissão, os esforços do Poder Executivo, o cuidado do Poder Legislativo e do Poder Judiciário também, através das ações, tem uma ação popular também em curso, e nós temos certeza que tudo vai se resolver. E eu queria, de coração, falar para todos que nós estamos realmente empenhados em solucionar essas pendências, pensar todo dia com vocês e, óbvio, que essas sugestões que todos dão, essas perguntas, esse momento é extremamente relevante, exatamente porque mostram que vocês estão acompanhando, nos acompanhando extremamente próximo a esse trabalho, de uma forma extremamente próximo a esse trabalho. Então, nossa expectativa é que, enquanto houver a validade do concurso, nós tenhamos essa capacidade de fornecer um suporte para essa formação. Só para concluir, para que não se sintam, para que se sintam menos ansiosos e ansiosas em relação às próximas convocações, ao final dessas 840 horas, com a série de disciplinas que nós temos, avaliações que nós temos, provas físicas que nós temos também durante o curso de formação profissional, ainda existe uma etapa muito sensível que é prevista em concurso público que diz respeito ao, que diz, que faz menção ao respeito aos prazos recursais. Todos lá são candidatos, além de alunos, são candidatos e precisam estar com seus direitos resguardados com base na lei dos concursos, o edital. Não há aquela lei dos concursos que tanto ansiamos, inclusive eu, para uma normatização básica dos concursos, enquanto professor, eu falo muito isso também, entendo a dor, já fui professor, estive na última banca do concurso para delegado, então eu entendo perfeitamente, acompanho essa rotina também de proximidade junto com todas as senhoras e os senhores. Então, o que a gente tem é exatamente um prazo para esses recursos e o prazo para esses recursos previsto em edital, para divisão de ensino, depois para a direção, depois para a comissão de concurso presidida pelo senhor secretário, leva um tempo. E as publicações para a diária oficial também, a organização dessas listas, até a publicação, a verificação de uma lista preliminar, um recurso eventual que possa se fazer em relação a essas notas preliminares que são feitas antes da nomeação da posse. Essa etapa, só isso, só depois de todo mundo mais sem aula, só isso leva em torno de um mês, um mês e meio, parte burocrática também, ou seja, mais um gargal. Por isso que, se no CFP passado nós tivemos uma preocupação em iniciar o quanto antes e aprontar tudo, fizemos em junho o início das aulas, 12 de junho, 19 e 26, salvo engano, três períodos distintos, escalonados, nós encerramos as nomeações por volta do dia 27 de dezembro, que foi a consagração com a posse em ato do Poder Executivo, do senhor Governador de Estado. E aí, o que a gente quis fazer agora? Antecipar para março, desde fevereiro, desde o final deste último concurso, nós já estamos ajeitando as listas, porque a gente precisava entender quem ficou reprovado, quem não passou, quem desistiu, para já computar o número de vagas, rearrumar isso, para fazer uma convocação, realistar, reajustar as listas com as cotas para que nenhum candidato fosse preferido, preterido, e além disso, nós temos as questões relativas às demandas judiciais que aparecem mediante uma data de segurança, que precisam ser também obedecidas na medida em que forem definidas as liminares pelo Poder Judiciário. Então, a gente quis antecipar isso tudo para meados de março, para que nós tivéssemos esse primeiro momento até definitiva entrada em sala de aula com todos os candidatos que precisam e que devam estar lá, dentro do número de vagas autorizadas pelo Poder Executivo. E é por isso que a gente aproveita esse mês, esse lapso de março a abril, não para ficar à toa depois de uma matrícula, até porque a gente sabe que muitos acabaram alugando imóveis aqui. Então, por que ficar sem receber bolsa durante um período sem aulas? Por isso que a gente vai fazer agora essas aulas. é óbvio que se a gente tem umas questões relativas à possibilidade de que o candidato tenha um certo número de faltas, porque é uma etapa que é uma sala de aula, a gente já considera, a gente já pensa nessa possibilidade para que ninguém tenha prejuízo. Nenhuma matéria obrigatória, efetivamente obrigatória e se inicia agora. As matérias efetivamente obrigatórias que requerem 100% de presença, elas somente são a partir do momento em que todos os candidatos que devam estar matriculados estejam matriculados. Ou seja, não se preocupem que não há prejuízo quanto a isso. Então, a gente antecipou para março para que a gente encerre ou procure encerrar, de repente, quem sabe, doutor, por volta ali do final de setembro, da semana do policial civil, vamos torcer para isso, é um esforço que nós estamos empenhados em fazer e, consequentemente, deixar aquele lápis até outubro, novembro, para que nós já pensemos em outras questões e agora internas relativas às férias dos servidores e a um período crítico que se refere ao período fratalino. Se nós temos uma carência de servidor, o deputado conhece muito bem, nós temos inclusive uma limitação em relação às questões de poder tirar férias a partir da segunda quinzena de dezembro. Então, além disso, a gente procura colocar um reforço no efetivo, um reforço nas delegacias e é óbvio, senhoras e senhores, que nós estamos preocupados, porque cada CFP desses equivale a 10% do efetivo total da Polícia Civil. Se nós temos em torno de 8 mil pessoas, 875 até mais, 11%, sendo que muitos já estão em condições de se aposentar no abono de permanência. Então, nós estamos cientes, deputada Marta Rocha, deputada Luiz Paulo, e nós contamos sempre com a colaboração da nossa assessoria jurídica, da Procuradoria do Estado. Nossos eternos agradecimentos, provavelmente o senhor já recebe muita coisa lá da DRS. Então, sempre estamos preocupados, sempre estamos preocupados em atender as demandas e atentos por conta desta empatia que a Polícia Civil está tendo com relação aos candidatos. E foi muito importante a vinda, eu agradeço muito ao convite, para que nós pudéssemos então sanar esses tipos de dúvidas iniciais, explicar a todos o real panorama, e entender que agora é questão de tempo. Eu sei que a ansiedade bate muito forte, mas tenho certeza que tudo será solucionado da melhor forma possível. Muito obrigado. Doutor Wilson, eu que agradeço, muito bom lhe ouvir. Eu quero já, antes de passar para o deputado Luiz Paulo, que ele já fez as observações aí dele, eu quero fazer algumas ponderações aqui. Primeiro, dizer que essa casa tem como ajudar a Polícia Civil na organização, por exemplo, do teste de aptidão física. Porque, em um outro concurso, nós já nos disponibilizamos, deputado Luiz Pago depois pode complementar, inclusive de articular, por exemplo, com o corpo de bombeiros, para que possam usar os espaços do corpo de bombeiros, os profissionais da área lá, da saúde. de usar, por exemplo, a possibilidade dessa casa a fazer uma articulação com os espaços das Forças Armadas. Isso não será uma novidade para nós. Da mesma forma que, em outro momento, essa casa também ajudou, de alguma forma, em um aporte financeiro para a realização também de um TAF. Correto, deputado Luiz Paulo? Então, esse é o nosso pedido, que o senhor leve, não só a doutora Valéria, a diretora da Cadepal, mas ao próprio secretário Amin, que procure a Assembleia Legislativa, o secretário, porque nós podemos nos organizar aqui e buscar esse reforço para tentar agilizar os concursos nesse sentido. Uma demanda que os candidatos têm, e o senhor já colocou, é exatamente a interligação entre um concurso de investigador e um concurso de inspetor. obviamente, as pessoas fazem dois concursos, nesse caso, o de investigador, ele teve um desempenho melhor, então, ele vai fazer o curso antes, e no caso de quando chega a chamada do concurso de inspetor, ele, então, se apresenta para um segundo curso de formação. Qual é o argumento dos candidatos? A academia, em tese, poderia saber que esse candidato está fazendo seu segundo curso de formação. Como o senhor bem colocou, esse candidato, ao final do curso, ele vai liberar uma vaga para investigador. Então, a ponderação, e eu queria que o senhor levasse essa ponderação para a análise da academia, é que, quando a academia identificar que há um candidato que tem essa superposição no concurso de investigador e de inspetor, se ele vai abrir, em tese, 100 vagas para investigador, que ele abra 101, porque vai efetivamente sobrar a vaga daquele inspetor. Foi clara? Com certeza. Então, acho que isso não é para a gente, não vai fazer, trazer tanto acréscimo de alunos, mas, de repente, a gente vai conseguir 20, 30 pessoas que poderão ser chamadas. E me parece que a academia tem como identificar isso. Então, essa seria a segunda ponderação. A outra questão é que o senhor colocou para mim, que agora a academia vai estar com 875 alunos, e, com isso, vencidos esses 875 alunos, nós teremos completado o teto de 1.741 candidatos no total. Estou imaginando, não tenho aqui esses dados precisos, mas estou imaginando que, na sua faga, o senhor está dizendo que, ao que tudo indica, já chamou todos os candidatos aprovados nas vagas, ou ainda tem mais alguém para chamar? A senhora vai fazer mais alguma? Vou. Então, deixa eu falar a outra. Então, a minha, e aí eu quero muito ouvir o doutor Rafael, é o segundo questionamento é, hoje nós temos 3.197 candidatos aprovados, aptos a fazer o curso de formação, que, como o senhor bem colocou, é a segunda fase do concurso, do concurso público para os cargos da Polícia Civil. A Polícia Civil já tem em mente a possibilidade de continuar fazendo esse chamamento do Banco de Reserva? Onde a Assembleia Legislativa pode ajudar? E aí eu vi o doutor Rafael, considerando que o concurso que estamos no regime de recuperação fiscal, a validade desse concurso é até 2026, correto? É até 2026? E aí, ouvindo aqui o procurador-geral também, nós temos aqui também uma lei que suspende durante o regime de recuperação fiscal, estende a validade dos concursos. Então, o que a Assembleia Legislativa pode fazer? Preciso buscar verba orçamentária? É preciso? O que a gente pode fazer para contribuir para o chamamento desses novos policiais, porque eu acho que o doutor Amin e todas as pessoas que olham para os quadros da Polícia Civil entendem a deficiência desse quantitativo. Então, obviamente, o total de vagas para o concurso foi esse número, 1.641? Com aumento, sim. 1.641. Mas se o doutor Amin pudesse ter 3.000, seria muito melhor do que ter 1.741. Então, seria essas três ponderações. Eu já vou abrir aqui para o deputado. Não, deixa eu perguntar e responder. Então, doutor, parla. Vamos lá. Perfeitas as colocações da excelentíssima senhora deputada Marta Rocha. Exatamente, essa questão de nós termos uma possibilidade de auxílio por parte da LERJ no que diz respeito à locação e conversa com outros poderes, por que não outras forças, de outras esferas de governo, para que nós possamos eventualmente fazer um teste de aptidão física naquela maravilhosa instalação das Forças Armadas lá na Praia Vermelha também, por que não. Nós realmente contamos com essa colaboração e nós sabemos dessa, estamos atentos a essa possibilidade, tanto que durante essa realização para esses mais de 3.600 candidatos, nós precisamos de algum ou outro auxílio nesse ponto, então a gente sabe que as portas vão continuar abertas e eu agradeço por isso. Com relação a essa interligação entre os concursos de inspetor e investigador, deputada, a gente tem uma questão que infelizmente a gente não tem como saber em relação à vontade específica do candidato, por conta da preferência dele no momento em que ele vai fazer a matrícula. Por quê? Tenho certeza que todos fariam de forma semelhante. Não estou classificado para as vagas de inspetor, estou na primeiro CFP para investigador. O que vocês fariam? Matrícula para investigador. Fazem, passam, vão para delegacia. Delegacia. segundo problema, a volta desse candidato, eu acho que é a colocação da deputada. Aí, senhoras e senhores, entra o problema da isonomia do concurso, porque é fase do concurso, existem provas lá dentro, essas provas interferem na classificação desse candidato. Então, é difícil, e já teve manifestação da nossa assessoria jurídica junto com a PGE nesse sentido, de que, por ser fase do concurso, para evitar a violação ao princípio da isonomia, a gente não pode aproveitar ou dar um privilégio a esse candidato, tanto que ele vai se submeter às mesmas disciplinas, obviamente que vai fazer as provas novamente, e obviamente que vai ser classificado. Que bom que ele pelo menos já tenha uma segunda formação, que isso não temos como evitar, não é, uma violação por parte da administração pública, pelo contrário, é uma própria preparação que o candidato teve em refazer aquela matéria, e se ele eventualmente for melhor na prova, mérito do candidato, que se empenhou, se esforçou para passar novamente nessa segunda prova. Então, entendo que essa submissão, essa nova submissão, se refere a uma vontade exclusiva do candidato em sair novamente e retornar. E eu não sei eventualmente, vamos supor, não aconteceu, pelo menos me parece que não aconteceu, posso até levantar essa informação, não aconteceu de candidatos já empossados no cargo de inspetor voltarem para fazer curso de formação para investigador. Não acredito que tenha acontecido isso. Mas a situação é encontrada. Não, não, sim, exatamente porque eu estou falando que eu não acho que aconteceu isso. não acho que ninguém tenha saído do cargo de inspetor para ocupar novamente uma vaga, entenderam, no cargo de investigador e refazer a Cadepol. O que está acontecendo, sim, é o contrário. Tanto que nós tivemos em torno de 100 desses 407 chamamentos que fizemos, e aí eu já respondo outra pergunta de vossa excelência, é que praticamente 100 não foram. E o que a gente tem que fazer? Nova lista, verificar as cotas, verificar as numerações, verificar as classificações, chamar esse pessoal de novo, faz a matrícula, vão faltar mais uns 15. O que a gente vai ter que fazer? Um novo chamamento até completar. Por isso que isso vai ser conduzido ao longo do mês de março e início de abril para que nós possamos então efetivamente começar a academia com todos matriculados. Todos aqueles que desejam estar nos respectivos cargos estejam matriculados. Então, essas limitações, infelizmente, fogem do nosso alcance porque dizem respeito à manifestação de vontade exclusiva dos próprios candidatos em decidirem qual carreira devam seguir os seus cursos de vida. E a última é a continuidade do chamamento dos aprovados. Se a Progresso Civil tem no seu radar já a possibilidade da continuidade ao chamamento desses aprovados. Sem dúvida alguma. E o que nós podemos fazer para ajudar? Aproveitar que a Secretaria de Planejamento está conosco e nos dizer qual é o dever de casa que temos que fazer. Vamos lá. Só um minutinho, doutor, deixa eu registrar aqui Márcio Garcia, assessor do Governo do Estado e também assessoria do deputado Rodrigo Amorim. Tem mais alguma assessoria de deputado presente, deputado Ospargo, deputado Marta Rocha? Os não. Perfeito. É um prazer poder estar aqui de fato com pessoas capacitadas para resolver as nossas problemáticas e entenderem as nossas dificuldades e os gargalos porque essa aproximação, sempre falo isso, não só no âmbito de justiça criminal, mas também no âmbito entre os poderes. É interessante porque a gente afasta hiatos e ao afastar esses hiatos a gente concretiza sonhos, que é o objetivo de todos vocês aqui com certeza. Então, nós estamos empenhados em atualizar os bancos de talentos ou banco de talentos, por isso foi feito esse novo chamamento. Ele tem um prazo de validade, mas com certeza eu acredito que haja alguma possibilidade de postergar a validade desse próprio banco de talentos que é aquele que vai escolher os professores e as professoras para os cursos de formação e, consequentemente, inclusive abrir portas, porque muitas das pessoas que fizeram o primeiro curso de formação voltarão para a academia como professores agora. Olha que bacana, temos esse dado também. E o que nós estamos pensando é exatamente numa previsão, numa possibilidade de fazer novas turmas com as limitações físicas, e aí eu já boto uma primeira grande problemática que são as limitações de instalação, ar-condicionado, questões prediais que vão ser, tenho certeza, supridas à medida que a gente for trabalhando aqui junto com as demais secretarias. E aí a gente já está planejando, então, novos cursos de formação conforme eu tinha salientado logo no início da fala referentes ao ano de 2025 e ao ano de 2026. E, havendo essa possibilidade de prorrogação, deputada, perfeito, estaremos atentos a isso, não esperaremos vencer os prazos do concurso e antes disso, podem ter certeza que, pelo menos enquanto estiver na DRS, estaremos empenhados em já adiantar essas questões relativas, doutora Valéria Aragão com certeza também, para que nós possamos então fazer de fato o que a gente já sabe é temos candidatos suficientes para atender com calma de acordo com as limitações em 2025, 2026. A Cadepol tem essa estrutura. Mas a Polícia Civil já fez algum estudo para pedir o aumento do número de convocados? Isso está em curso também junto ao DGGP, que é o Departamento Geral de Gestão de Pessoas e, consequentemente, além disso, esse estudo vai ser encaminhado e é óbvio que como está com antecipação boa, a gente já está empenhado nisso para fazer com que nós já tenhamos uma autorização pelo menos de um aumento para mais 875 para 2025, porque aí nós conseguimos daqueles 3,600 ir paulatinamente fazendo em torno de quatro cursos de formação, que é a nossa expectativa. um já foi, outro está acontecendo e a previsão, então, é essa, de que nós possamos, já com esse estudo, levar essas demandas junto ao governo do Estado para que nós possamos verificar essas questões de limites orçamentários referentes à não violação ao regime de recuperação fiscal e, consequentemente, a gente possa acolher todo mundo. Atenção à minha assessoria, deputado Luiz Paulo, para a gente formular um questionamento à Polícia Civil sobre esse estudo da possibilidade do aumento do número de vagas do concurso em andamento. Deputado Luiz Paulo, e depois vamos ouvir o doutor Rafael. Vou deixar o nosso procurador para o último. Hoje está tranquilo, não é, doutor? Doutor Rafael. Desculpa, diz o senhor, deputado Luiz Paulo. O Rafael é muito mais jovem que ele. Pode ficar aborrecido de você ter trocado o nome. Eu fico feliz. Mas, olha só, eu gostei muito aqui do que ouvi do doutor Wilson, a quem eu não o conhecia. porque é sempre bom conversarmos com um funcionário público que sabe o que está falando. Possivelmente, eu não sei a formação dele, ele é um funcionário estatutário. E, geralmente, funcionários estatutários passaram por um concurso e sabem o que estão falando. E eu estou dizendo isso porque é muito comum a gente fazer audiência pública e vir ocupantes de carro com missão entenderem tanto de gestão pública quanto eu entendo de pilotar avião. Então, primeiro, fazer essa assertiva. Segundo, tanto a Marta Rocha quanto eu e uma gama bastante grande de deputados, nós queremos um funcionarismo público, principalmente na área da segurança pública, que ele possa ser sempre concursado, corretamente qualificado injustamente remunerado. Esse é o nosso sonho de consumo e as nossas lutas diárias, inclusive aqui na Comissão de Servidores Públicos. Dito isso, o nome em si, Acadepol, já tem um peso. Academia de Polícia. não sei se se eu passar naquela sede bonita lá, outro dia eu passei e fiquei perplexo com a beleza estética, não a conheço no seu interior, mas a Acadepol é exatamente para qualificar o policial. E a escala, a quantidade, não pode prejudicar a qualidade. Essa é a grande equação que ele está aqui colocando. Para um curso de 840 horas, que será administrado pelo Banco de Talentos, isto é, pelos professores que se inscreveram e foram selecionados. Aqui na LERJ também tem um banco de talentos para a escola legislativa, eu também faço parte dele. Mas vamos lá. É evidente que nos tempos que a gente vive, não tem academia que não possa ter um sistema híbrido de ensino. Aulas remotas e aulas presenciais. Então, isso faz parte da rotina. Mas também não pode ter um volume massivo de aulas por dia, imaginemos, 8 horas por dia, porque o aluno tem que ter um tempo de reflexão, pesquisa, e até pesquisas profundas na inteligência artificial, que tem resolvido muito facilmente parte dessas pesquisas. mas também tem disciplinas, e ele citou aqui duas, por exemplo, os estandes de tiro, tirar com pistola, tirar com fuzil, etc., etc., que são aulas práticas e que requer tempo e performances individuais, com correções, etc. Então, você modular isso de forma equilibrada é muito importante, porque a gente tem que oferecer à população um serviço de polícia qualificado. E eu verifiquei que essa organização é fundamental, ela é fundamental. Então, queria chamar a atenção sobre esse ponto de vista, porque é natural e é desejável que todos os alunos que querem fazer a Cadepol, eles façam a pressão para ser o mais rápido possível, porque ninguém se tornará um policial sem frequentar a Cadepol. E a modulação é o desafio que o senhor tem. deputada Marta Rocha, essa é a segunda audiência pública da semana. Ontem foi com a CEAP, foi ontem, não é? Foi ontem. E hoje com a Polícia Civil. Ontem foi aprovada outra com o Teatro Municipal, enfim, é uma atrás da outra. E o tema é sempre mesmo. Concurso público, chamamento, quantos irão, quantos não irão, o banco, os concursados, etc., etc. Mas a gente tem que ter agilidade e aliança nesses processos. Se eu olhar ali para a minha assessoria, ela vai fazer a cara feia para mim. Este ano de 2024 é um ano muito difícil. A previsão de déficit orçamentário está na bagatela de 8,5 bilhões de reais. Déficit orçamentário quer dizer as despesas previstas são maiores que as receitas previstas em 8 bilhões e meio de reais. Isso sem computar a multa que nós recebemos em 28 de dezembro do regime de recuperação fiscal. a gente vai pagar esse ano de serviço da dívida 6,9 que está dentro desses 8,5. Mas com essa multa esse 6,9 passou para 9. Então, existe uma corrida em relação a essa questão. Os senhores acompanham nos jornais, o governador fez uma reunião com o secretariado, e o Adilson, desculpe, o Rafael está aqui, deve ter participado, onde o encaminhamento foi para fazer corte nos seus orçamentos de 20%. E nós aqui, na Assembleia, temos defendido que faça, porque tem que fazer. Isso não adianta empenhar a despesa sem receita, porque você não tem como nem empenhar, e que fará pagar. Mas que a área da segurança pública não seja a área afetada. Estou dizendo isso porque nós não temos, além do regime, a gente não tem uma bolsa de dinheiro para suprir tudo. Quem for mais eficiente, mais eficaz, resolver mais rápido as suas demandas, tiver mais parceria, chega primeiro. Estou falando isso para chamar a atenção. Os senhores estão cursando a Cadepol, verificaram que o governador ontem foi ao presidente da República, para falar de quê? De regime de recuperação fiscal e falar de renegociação da dívida do Estado. Esse é um tema que eu falo aqui no Parlamento um dia sim, outro também. Essa é uma equação que a gente tem que ter esse ano, porque, senão, 25, 26 serão piores ainda que 2024. Porque, muitas vezes, a deputada Marta Rocha tem razão. Imagina que, no mês de setembro, deu tudo certo, foram chamados os 1.741. No dia seguinte, terão mais 800 correndo dos gabinetes, mas não chegou a minha vez, mais não sei o quê, mais não sei o quê, mais não sei o quê. Mas que, atrás disso tudo, tem que ter a viabilidade dos recursos e vacância, vagas existentes, porque também não pode se criar vagas novas. Então, estou chamando atenção sobre esses aspectos, porque a deputada Marta Rocha, que é, inegavelmente, no Parlamento, uma grande liderança na área da Polícia Civil, pelo menos nessa área, ela me lidera com muita tranquilidade, ela falou assim, acelerar o TAF com a ajuda do Corbombeiro, porque o TAF da CEAP foi com a ajuda do Corbombeiro, se puder, até a ajuda das Forças Armadas, para que as coisas sejam mais fáceis, porque senão tem que contratar, se tiver que contratar, precisa liberação de recurso do planejamento, precisa de empenho, precisa de licitação ou dispensa de licitação, se muito bem fundamentada, etc., etc., tem tribunal de contas, enfim. Então, é seguir um pouco aqui esse passo proposto de somar forças. É claro, se isso fosse para o ano de 2025, seria um pouco mais fácil ou mais difícil, porque a gente já teria a resposta se conseguimos renegociar a dívida ou não. Se conseguimos com juros mais baixos, a folga é um pouquinho melhor, se não conseguirmos é caótico, tem as emendas do orçamento, enfim. Mas, essa fase das emendas do orçamento já está vencida. E, quando se faltar dinheiro para o executivo, também vai faltar dinheiro para os outros poderes. Então, eu estou querendo mostrar esse quadro de dificuldade para mostrar a necessidade dessa unidade, porque me parece que, de todos os concursos aqui que eu já presenciei nas audiências públicas, seria o que está mais azeitado, está melhor arrumado com possibilidade de, lá no dia do policial em setembro, não é isso? 29 de setembro. A gente lê no jornal que os 1741 foram chamados, viraram funcionários públicos. Então, a minha fala era muito mais no sentido de mostrar um pouco esse quadro. Como os senhores não são funcionários ainda, os senhores acham que, às vezes, um concurso público que levou três anos, eu não sei quanto tempo, três? 2021. 2021, a situação financeira do Estado era ótima. Se tinha vendido a CERDAI, teve um recurso extraordinário na hora de, nove bilhões de reais. Então, o panorama financeiro era ótimo. A partir de primeiro de setembro de 2021, o governo federal, com duas leis complementares, 192 e 194, reduziu as nossas alíquotas de energia, telecomunicações e combustíveis de 30% para 18%. Perdemos 8 bilhões de reais por ano. Então, você veja, como de 21 para 22 e agora, em 24, o quadro ficou muito mais duro. Então, eu louvo o nível de organização, as ponderações da deputada Marta Rocha estão muito pertinentes. Inclusive, levantando a hipótese que o doutor Fernando seguramente vai dar aval, que, com a legislação existente, se o concurso está válido, ele pode ficar suspenso. Eu estou dizendo que ele vai dar aval só para provocar. Eu sempre brinco com a procuradoria. O cara, quando faz o concurso público, ele vira procurador. No caso, o doutor Fernando não faz exceção. Então, o título que ele tem já é de procurador. Ele tem que estar sempre procurando. Se ele achar a solução, ele perde o emprego. Obrigado, doutor Marta. Só para provocar o doutor Fernando. Está certo. Eu só vou ser antipática porque são 14h20 e a gente tem que encerrar às 15h por conta que há proibição de qualquer atividade no momento do plenário. Mas eu vou passar para o doutor Rafael, exatamente que é o nosso, aquele que representa a Secretaria de Planejamento, que é exatamente que tem uma atividade que eu considero talvez a mais importante atividade dentro da estrutura organizacional do Estado. Porque, tão importante quanto o teu dinheiro em caixa, é saber efetivamente como gastar e gastar bem. Então, nessa linha, e aí já também me dirigindo aqui ao doutor Wilson Palermo, porque o meu telefone agora é do domínio público dos candidatos. Então, o senhor está falando, e tem um candidato aqui que eu não vou dizer o nome, que já está me zapeando aqui. Então, está falando da carência das vagas, da previsão de vagas, dos concursos de técnico de necropsia, perdão, da vacância do técnico de necropsia, está me falando aqui. Para o senhor ver como eles estão atentos, eles sabem que, na primeira turma, a academia colocou 901 candidatos. Então, por que agora só colocou 875? Então, olhando aí, já tendo, só para o senhor depois ter em mente, está tendo essa demanda, qual é a demanda deles, qual é o grande pedido deles? E, da mesma forma que o concurso de delegado foi encerrado, considerando esse da área técnica que só tem 30, se não seria razoável, se tem esse número de vagas, não seria razoável chamar os logos. Isso tudo é só para o senhor anotar no seu caderninho aqui dos nossos pedidos. Mas vamos ouvir o doutor Rafael que tem, por certo, algumas informações muito importantes para nós colocarmos aqui. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, deputada, deputado. Estou, assim, ao lado de, talvez, a principal referência na área de serviço público no Parlamento e na área de orçamento, deputado Luiz Paulo, que, para o bem e para o mal, facilitou um pouco a minha vida aqui com essa explanação sobre o regime. que é o que eu queria enfatizar. Muitas vezes a gente fala do regime sobre o ponto de vista da excepcionalidade dos concursos na inscrição do regime. Esquece a dimensão do regime como um plano assinado com o governo federal com relações a regras de pagamento da dívida. Então, a verdade é que, assim, a gente tem uma dificuldade estrutural no Estado que é muito séria para falar, assim, sem dourar pelo. eu sou servidor também, então, assim, temos aqui três representantes do Executivo de três órgãos diferentes que são servidores estatutários. É muito difícil para a gente, muitas vezes, discutir questões relativas ao funcionamento público devido aos grandes números. Então, tivemos questões, por exemplo, do plano de cargos da área de educação, concurso da área de polícia civil, polícia militar, que o impacto de, às vezes, um aumento que é muito irrisório para o servidor, que, às vezes, não refaz toda a perda inflacionária. É um concurso que não chega nem perto de repor a capacidade do órgão ter um impacto orçamentário muito, muito vultoso. Aí a pergunta de um milhão, deputada, é, assim, como poder ajudar e como resolver isso. Eu acho, assim, acho que tem questões pontuais que podem ser discutidas e podem ser feitas, sobretudo, essa colaboração, muitas vezes, que o Legislativo faz com o Executivo em termos de disponibilidade de recursos orçamentários, das emendas que são feitas à lei orçamentária. Existem outras questões que têm que ser enfrentadas. Então, mesmo com um déficit de 8,5 bilhões, se houver a expectativa de um chamamento em 25, 26, essa despesa tem, sim, que ser projetada. Eu sempre, tecnicamente, defendo que é muito pior você mascarar a despesa não projetando isso para depois ficar correndo atrás do próprio Ravo, do que enfrentar a projeção real de despesas, explicitar a falta de receita que o Estado tem para aquilo e colocar o problema na mesa, porque senão a gente não coloca o problema na mesa. Agora, assim, a solução estrutural para isso, boa parte tem sido tentada pela Secretaria de Pejamento junto com a Secretaria de Fazenda e o deputado Luiz Paulo na Comissão de Orçamento, sobretudo, tem acompanhado muito ativamente a discussão da dívida do Estado, que eu venho falando assim, a gente está num ponto que a renegociação da dívida, eu falo muito para o secretário Adilson, ela é condição sine qua non para a gente resolver estruturalmente o problema do Estado, só que quando a gente fala, por exemplo, do exercício de 24, é que sem resolver isso a gente não resolve nada, mas tem que estar chegando num ponto que resolvendo isso também não resolve tudo, a gente continua sendo necessárias outras medidas. enquanto estamos discutindo renegociação, já pagamos três meses da dívida do governo federal, só aí dos seis e meio já foi mais de dois bilhões. Isso porque não temos nem orçado, como o deputado sabe, os dois bilhões de multa. Então a verdade é que a gente, em anos de crise, a gente está sempre abrindo o orçamento sem saber como vai terminar. Ao longo do exercício, a gente tem que buscar um conjunto de medidas de gestão para conseguir entender como é que vai ser a cobertura orçamentária. Acho que o drama como servidor é que a gente olha a despesa do Estado hoje em dia e cada vez a gente se vê mais engessado o espaço para, porque a gente está falando de dois conjuntos de impacto orçamentário, o impacto do chamamento e impactos de investimento em infraestrutura física necessários para você poder acelerar o processo da capacidade da Cadepol em absorver. A verdade é que hoje que você pega, o deputado deve lembrar na audiência pública do orçamento ano passado, a gente faz uma espécie de, começa a olhar a despesa do Estado daquilo que é inflexível para na pontinha da pirâmide olhar o que é flexível. Então a gente tira a despesa de pessoal dos inativos, tira a despesa pessoal dos poderes, tira a despesa dos poderes que também o Executivo não tem autonomia para contingenciar em momentos de crise, tem a despesa dos índices constitucionais, saúde, educação e outros, outros recursos vinculados de fontes de royalties que são exclusivas, enfim, o nosso espaço para contingenciamento e contenção dessas despesas de 8 bilhões e meio é basicamente para a máquina pública. A verdade é essa, se a gente levar ferro e fogo a gente para porque a despesa de fonte de tesouro para investimento do Estado inteiro é 6 bilhões, é menor do que o nosso déficit de 8,5 bilhões. E estruturalmente eu não vejo outra discussão que não é essa discussão que a Assembleia Legislativa tem participado junto ao Poder Executivo porque sem isso eu acho que o deputado Luiz Paulo fala isso sempre, eu faço coro a ele, a gente está enxugando gelo, a gente está sempre arranjando um paliativo para fechar o orçamento de 24, aí vamos projetar o concurso da Polícia Civil para 25, estamos em vias de encaminhar a próxima LDO, obviamente a LDO vai projetar um déficit orçamentário para 25 também, dificilmente a lua, a não ser que termos uma visão muito diferente sobre a dívida, nada mudando, vai projetar o déficit orçamentário e aí vem aquela pergunta difícil, se eu estou projetando um déficit orçamentário eu posso projetar um chamamento de concurso? Tecnicamente você pode, não tem nada que impeça, mas é uma escolha que nós, da parte técnica, tentamos dosar porque se já tem um déficit de 8,5 com impacto de mais meio bilhão, o déficit passa a 9 e por aí vai, então assim, é uma situação muito complicada, eu entrei no Estado em 2012 e na carreira de gestão o último concurso foi em 2014, por exemplo, então temos essa discussão inclusive na própria capacidade da carreira que não serve só a ser plug, mas era pensada para trabalhar, temos colegas que trabalham inclusive na Polícia Civil que a gente chama de descentralizados para trabalhar nas áreas de planejamento e orçamento dos órgãos setoriais, então assim, converso com quase todos os órgãos do Estado, não tem ninguém que a gente pergunte, você tem as condições ideais de trabalho tanto em termos de infraestrutura física quanto em termos de quantidade pessoal e remuneratória, acho que só um louco vai responder e dizer que está tudo ótimo, mas tem alguns pontos sim que podem ser enfrentados, então eu tenho uma boa tratativa lá com a Polícia Civil na parte da subsecretária Marça também, que sabe que na lei orçamentária tem que ser projetada essa despesa de pessoal a maior se houver a perspectiva de chamamento, sabendo que isso a gente vai expor um déficit do Estado a maior, mas que é um déficit real, assim, se a gente não projetar, a gente vem de uma impressão que está tudo bem e as questões vão se sucedendo e a gente não enfrenta o problema. Muitas vezes, por exemplo, esse corte de despesa que o deputado Luiz Paulo falou, a magnitude do Estado, se você excepcionaliza as áreas de saúde, educação, compõem índices que são também estratégicos, junto com a área de segurança e que é igualmente estratégica, o que o Estado faz forçamentariamente fora dessas áreas é muito pouco em termos da magnitude de recurso. Se eu cortar 20% da despesa de manutenção do Estado inteiro, eu tenho certeza que não chega a 500 milhões, assim, fácil. Então, assim, eu resolvo dos meus déficits de 8,5 uma agulha no palheiro. Então, assim, sem a discussão da renegociação da dívida, a gente não vai a lugar nenhum mesmo. Doutor Rafael, obrigado. Deixa eu só fazer uma observação aqui. Quando nós discutimos aqui a LOA, alguns deputados, deputado Rodrigo Amorim, eu estou vendo a assessoria dele, foi um, eu também fiz, acho que o deputado Doutor Gustavo também, a gente fez lá uma emenda alertando para uma reserva orçamentária para a questão dos concursos. Mesmo entendendo toda essa situação do regime de recuperação fiscal, tão bem colocada aqui pelo deputado Doutor Gustavo, talvez a pergunta que eu quero fazer para a gente externar para os candidatos é o seguinte, é se a Polícia Civil tiver o interesse e tenho certeza que tem, de aumentar o número de vaga dos concursos, considerando aí os aprovados, é um concurso super difícil, o próprio doutor Wilson Palermo falou, não é só o concurso de delegado que é difícil porque tem prova oral, todos os concursos são muito difíceis, o número de candidatos é expressivo, o que o órgão tem que fazer? fazer a reserva, apresentar um estudo, por que eu estou fazendo essa pergunta? Para ver aonde a Assembleia Legislativa pode caminhar em conjunto para tentar buscar esse aumento de vagos, porque, pelo que o doutor Wilson falou, a academia está se organizando para ter pelo menos mais duas turmas, então, em tese, nós teríamos em torno de 1.800 mais 1.800 candidatos, fazer a academia de polícia é importante, é importante, mas ela, se a academia é a segunda fase do concurso, eu não posso fazer a academia sem ter a reserva de vaga, correto, doutor Wilson? Exatamente. Não tem por que você fazer uma... E também, considerando a natureza da atividade a ser realizada, você não vai, com todo o respeito a todo mundo, você não vai trazer alguém para prender o que é a polícia se não tiver o compromisso de chamar essas pessoas. Então, assim, o que se teria que fazer para a gente trabalhar esse aumento de vagas e aí, e pedindo também essa sugestão, olha, deputados, quando chegar aqui as leis orçamentárias, não esquece de fazer isso, é exatamente nesse sentido que a gente quer... Posso dar uma sugestão? Pode. Você está falando, eu acho que nós vamos receber, eu não sei se o dia decor, é o último dia para entregar a mensagem da LDO, da LDO é... 15 de abril. 15 de abril. Temos exatamente aproximadamente 25 dias. Podia, na LDO, das metas da Polícia Civil, isso ser explicitado na LDO. O que você acha? É, assim, na LDO, a gente não faz projeção de despesa setorial... Não, não, mas de meta. Não falei de meta. É, mas a gente não discrimina a meta por órgão na LDO. Mas não pode... No texto da lei, enfim, alguma emenda que sinalize... Podemos fazer isso. Porque eu acho que é para já sinalizar na LDO que vai precisar estimativa na boa. De qualquer forma, para responder a deputada, o fluxo típico de qualquer tipo de projeção de concurso, o órgão faz a sua própria projeção de despende, a área de subscrita de gestão de pessoas que está na Casa Civil faz a sua própria análise valida esses números ou eventualmente corrige, busca novas informações. E aí vem para a gente no ano de elaboração da LDO, a gente normalmente projeta a despesa de pessoal do órgão contando o corpo atual, com algum crescimento vegetativo, alguma coisa desse tipo. Quando há a intenção de expansão, o órgão tem que se manifestar para a gente no momento da... Tentarmos já encaminhar a lei orçamentária absorvendo esse impacto. Claro que... Aí eu volto ao ponto que eu estava mencionando, mesmo que isso aumenta o décio do Estado. É um pouco... A gente, no Estado, está em uma solução um pouco heterodoxa, porque quem estudou para concurso público na parte... São Santinho, deputado Márcio Gualberto, por favor. Aquelas matérias da famosa AFO, fala em equilíbrio de receita e despesa, a ideia de você projetar uma lei orçamentária com despesas superiores à receita soa muito esquisito, mesmo. Só que, ao mesmo tempo, hoje, se a gente projeta uma lei orçamentária com uma despesa equilibrada com a receita, a gente vai estar... Mentira! A gente vai estar botando para fora da lei orçamentária um conjunto de despesas que vão acontecer, que a gente sabe que vão acontecer, e a gente não bota. Então, é importante que a Polícia Civil tenha até limiadas de julho, agosto, que a gente caminha a lei orçamentária em 30 de setembro. Mas, óbvio que temos muitos passos anteriores para isso, em julho e agosto, essa despesa. A gente, validando com o governador que, sim, vamos enfrentar um déficit aumentado por isso, a gente incorpora a lei orçamentária e encaminha. A senhora me dá licença de novo? Dou. Só lembrando o horário, que eu quero também passar para o deputado Márcio Gualberto fazer uma saudação aqui, que é policial civil como eu. Depois ele é policial civil, hoje ele é deputado, depois ele é policial. Não, mas a gente não esquece que é policial civil. Ele é capaz de querer me prender. O senhor esquece que é policial civil, deputado Márcio Gualberto? Jamais. Ainda mais com essa plateia, se ele esquecer, ele está liquidado. Jamais, em tempo algum. Mas, olha só, para chamar a atenção de uma questão. Quando houve a renegociação do segundo regime, a maioria das secretarias engoliram uma barriga imensa, porque você devia ter, até a época, encaminhado para o secretário de Fazenda, os concursos públicos que você, em cada secretaria, tinha interesse. Quem colocou foi demais. quem caminhou? Ninguém. A douta, a procuradoria, o Ministério Público, a defensoria, e o executivo quase nenhum. Aí não constou das exceções do regime. Nós, obrigatoriamente, independente do que vai acontecer com a dívida, temos que renegociar um novo regime, porque esse faliu, porque a gente perdeu R$ 8,5 bilhões. De qualquer jeito, o Poder Executivo Federal vai mandar uma mensagem. E, novamente, pelo que eu já li no jornal, vão querer crucificar o funcionário público como sempre. O mal gestor, o desvio de recursos, nunca é penalizado, é sempre o servidor. Então, também é necessário estar atento sobre esse aspecto de você ter lá no planejamento esse mapa dos concursos para se houver essa possibilidade de listar todos. É só isso, deputado. Não, porque o que o deputado Luiz Paulo está falando é que a inserção da possibilidade de concurso foi colocada por essa casa e não foi colocado o debate da lei nos fez perceber e fomos nós no debate, todos os deputados, deputado Márcio Calberto, os deputados da área da segurança, deputado Luiz Paulo que sempre defende o concurso, fomos nós que colocamos. deputado Márcio Galberto, se o senhor me permitiu, eu só vou dar aqui para o nosso procurador e aí o senhor fala e o doutor Wilson Palermo encerra. E só lembrando que nem que a gente não tenha aqui, doutor Wilson, a resposta aos questionamentos do concurso de oficial de cartório de patiloscopista de 2013 e aí o senhor nos mandar por escrito sobre isso. Doutor Fernando, por favor. vai ser bastante breve, boa tarde a todas e todos. Fazer uma saudação especial e quase que em tom de despedida, porque eu fui assessor da área de pessoal durante uns dois, um pouco mais de dois anos do gabinete procurador-geral, já não estou mais na função, mas estou substituindo a colega que me substituiu, que ela está de licença. e é que cumpre fazer um registro, um testemunho da experiência excelente que eu tive junto aqui à Comissão de Servidores Públicos. Dá muito trabalho, mas, assim, num ambiente onde se desconfia e se critica muito a atividade parlamentar, atividade política em geral, é um alento para servidor concursado ver o empenho, a dedicação e a responsabilidade, acima de tudo, com que o assunto é lidado aqui na Comissão de Servidores Públicos. Queria registrar a minha saudação e dizer que aprendi muito com a deputada Marta Rocha, com o deputado Luiz Paulo, que eu já aprendia já desde antes. Eu lembro de uma reunião quando eu era subprocurador-geral, o deputado Luiz Paulo veio trazer material que ajudou demais a procuradoria na questão dos royalties de petróleo. Então, é um alento ver como a Assembleia atua nesses casos e todos os candidatos aqui podem ter absoluta certeza que a Assembleia é muito atuante e muito presente na defesa do interesse dos candidatos. Aqui, assim, a procuradoria resta pouco falar. A boa notícia é que a gente conseguiu, com a ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta perante o Supremo Tribunal Federal, garantir a possibilidade de reposição das vacâncias que o texto original do regime não permitia. Então, sob o ponto de vista jurídico, não há impedimentos a novas convocações. A questão não é, como eu falo sempre, a questão do Estado do Rio de Janeiro não é jurídica, a questão do Rio de Janeiro é matemática. E eu, como sou... eu fui fazer direito porque não sabia matemática, eu fico longe dessa área, mas, basicamente, é a questão de eleger prioridades e constatar possibilidades. de resto, de resto, de resto, ficar à disposição da comissão, continuar à disposição da comissão, como a Procuradoria sempre está, e registrar também, com relação à ponderação do deputado Luiz Paulo, fazer essa conjugação com a exposição do delegado Wilson, no sentido de que, concursos estando em curso, estando tramitando com convocações, não há nem de se discutir com relação à suspensão ou não do concurso, porque o concurso está andando, a lei, a ideia era preservar os concursos que lá em 2016, 2017, foram suspensos por conta do regime de recuperação fiscal e antes da declaração de calamidade financeira. E, finalmente, só registrar aqui como bom tijucano, apesar de eu ter me mudado em dezembro do ano passado, eu sou tijucano de longa data. E eu passo, voltando do trabalho para casa, eu passo em frente, ou vindo, ou transitando, levo meus filhos para o colégio e passo sempre em frente a Cadepol, elogiar o esforço, você vê a atividade, e isso é bom para a cidade até, que você vê lá os alunos todos se movimentando, usando o comércio em volta, etc. Então, saudar a Cadepol, que está em plena atividade. A gente vê em qualquer horário, de manhã, de tarde ou de noite, você vê os alunos ali em volta e aquele ambiente de empolgação que a deputada Marta Rocha sempre registra dos candidatos que estão buscando a vaga aqui no serviço público. Eu fico à disposição para qualquer questionamento que tiver que ser feito. Obrigado. o deputado Márcio Gualberto. Ah, tá. Sentar, senhor boicotado. Boa tarde. Primeiro, eu gostaria de agradecer a gentileza de sempre da deputada estadual, delegada Marta Rocha. Gostaria de cumprimentar também o deputado Luiz Paulo e as duas autoridades aqui presentes, e as demais autoridades aqui presentes e todos os senhores que começaram essa minha fala muito breve mesmo porque eu vim agora da relatoria de uma CPI e estou enjoado de falar porque eu tive que ler o relatório. Então, o que eu li e falei não só não gibi. Mas gostaria de concordar com tudo que a deputada Marta Rocha e o deputado Luiz Paulo disseram. Eu não preciso nem saber, já concordo com ambos. Mas uma palavra que me chamou a atenção agora do doutor Fernando Barbalho. Rafael. Fernando. Ou Rafael. Não, não, o senhor mesmo. Fernando Barbalho. A gente já conversou muito por ofício, deputado. Do doutor Fernando Barbalho, quando ele disse, ele trouxe o termo prioridade. Se no Estado do Rio de Janeiro tanto os servidores quanto a área de segurança pública não forem prioritários, o Estado fecha e não abre nunca mais. então, por ser prioridade esses concursados que aqui estão, nós devemos agora então passar com todo respeito ao governo do Estado, mas da noção de prioridade para a prática da prioridade e fazer com que todas essas pessoas que aqui estão possam ter o desfecho que assim espero e que a sociedade necessita. possam ser convocadas imediatamente. Então é isso o que nós esperamos, é essa luta da deputada Marta Rocha, essa é a luta do deputado Luiz Paulo, eu tenho certeza que essa é a luta do senhor, entendo os problemas financeiros que existem, mas o carro-chefe do Estado é segurança pública, carro-chefe do Estado, seu bem maior são os seus servidores, o bem maior é a sua população, essa população precisa de servidores completando os serviços que estão com um déficit muito grande, a área de segurança pública eu não preciso nem dizer, a deputada Marta Rocha chama a atenção para este fato a todo instante, o secretário Vitor ao vir na nossa comissão reconheceu que existe um déficit gigantesco, mas acho que a pergunta agora é o que nós vamos fazer para solucionar esses problemas que aqui estão o mais imediatamente possível, porque que eles são necessários, todos nós reconhecemos isso. Muito obrigado. Obrigada, deputado Márcio Gualberto. Deputado Márcio Gualberto, nessa casa, preside a Comissão de Segurança Pública, e inúmeras vezes a Comissão de Servidores e a Comissão de Segurança produzem ações em conjunto e audiências em conjunto. Eu vou permitir uma saudação aqui do vice-presidente da coligação, Márcio Garcia, passar o microfone de lá para ele fazer uma saudação e, em seguida, vou fazer os encaminhamentos finais ao doutor Wilson Palermo. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, deputada Marta Rocha, com carinho de sempre, que nos trata. Vou aqui me desembuir da função de representante do governo para vestir a capa de liderança classista que há muitos anos sou e que me legitimou para estar, inclusive, no Palácio pela minha luta classista e política. Mas, como policial civil e liderança classista, eu acompanho essa luta há muito tempo. A doutora Marta Rocha sabe, desde o primeiro mandato dela, o doutor Luiz Paulo, o deputado Luiz Paulo, é uma referência na defesa dos servidores, nas questões orçamentárias, é uma enciclopédia aqui na casa. Não sei nem se é o decano ou se é o deputado Carlos Mink, mas é um dos mais antigos aqui, com certeza. já foi vice-governador, tem toda a experiência para poder falar e fala com muita precisão. Deputado Márcio Galberto, não preciso falar que já temos uma luta de muitos anos, inclusive classista, foi diretor da Copol, foi presidente do conselho do Sindipol na minha gestão, também estamos aí desde a época das lutas de porrada e tiro, porrada e bomba no pacote de maldades e outros frontes. Mas, nessa questão dos servidores, também, mandando um abraço ao doutor Fernando Barbari, de muito tempo, dessa época aí, tivemos muitas reuniões na época da greve, era presidente do sindicato. Então, os presentes aqui são o fronte maior na defesa dos servidores. O doutor Rafael representando o doutor Adilson, que sempre esteve aqui várias vezes, e o doutor Wilson, um dos diretores da Cadepol, e também doutrinador, professor, coordenador, meu coordenador na disciplina de criminologia, da qual eu sou coordenador de outras disciplinas, mas professor há muito mais tempo, inclusive professor dele, essa relação de mestre e aluno não acaba nunca, hoje ele é meu coordenador e um dos diretores. Mas, a fala dele por si só já falou muito do que está se desenrolando. Então, como um pedido classista, queria lembrar dessa questão da dicotomia entre a necessidade e a possibilidade, porque a necessidade de fato, deputado, é muito grande. Nós estamos, a senhora foi nossa chefe, creio que na gestão da senhora, primeira e única chefe mulher da história da Polícia Civil, tínhamos um efetivo certamente com mais de 10 mil policiais. Quando eu ingressei eram 12 mil, hoje nós temos 8 mil com a entrada dessa turma. Até entrar a próxima turma com as vacâncias, deputado, Márcio Gualberto, nós teremos menos de 7 mil. Então, a necessidade que nós temos de fato é muito grande. O deputado Luiz Paulo já falou das questões orçamentárias, e aí fazendo uma parte, de fato, o governo tem tentado ao longo do tempo, está agora tentando renegociar o regime de recuperação fiscal, do qual eu acho que é um gargalo que a gente tem que vencer para poder avançar, não somente nos concursos, mas também em outras questões. Temos questões classistas, como por exemplo, a reposição inflacionária, que já foi discutida aqui de vez, diversas vezes, dos 6 e meio, daquela questão toda do acordo que foi feito lá atrás, e que fica no gargalo do regime. Então, eu acho que essa questão, doutor Rafael, pode avançar na medida que nós conseguirmos também resolver os problemas orçamentários do regime. Mas, voltando, e por conta disso também, creio que nessa atual gestão avançamos bastante. O grande problema, o gargalo maior, é que ficamos muitos anos sem concurso nenhum, com academia, sem turma nenhuma, ficamos praticamente 10 anos, sem nenhum concurso. E o doutor Wilson falou com muita precisão, nós precisamos rodar a academia todo ano, com cursos de formação anuais, todos os anos, senão fica essa loucura, passa uma galera, os excedentes ficam na briga, e veja, deputada, se não fossem os excedentes ao longo dessa briga de todos os anos, o que seria o efetivo da Polícia Civil hoje? se nós contássemos só com os candidatos aprovados nos editais, nós teremos a metade do que nós temos hoje. Então, essa luta, essa correria, ela pode muito bem ser evitada se nós tivermos aí concursos, no caso, concursos anuais seria o ideal, mas nesse momento que nós temos aprovados em todas as fases da primeira, em todas as etapas da primeira fase, esse pessoal, ele precisa efetivamente ser aproveitado na medida em que a Acadepol pode comportar o máximo possível, sem esquecer também dos concursos anteriores, que veja aqui, também representantes, que foi aberta uma porta através da quebra da cláusula de barreira, propositura da senhora, do deputado Rodrigo Amorim, desta casa, que abriu essa possibilidade. Então, veja... Eu vou pedir para concluir, Márcio, que eu tenho que encerrar por causa do plenário. Beleza, concluindo, então, essa questão, nós realmente precisamos avançar, tendo essa discricionariedade. Tem a... Foi sabotada. Foi sabotada. Deixa eu ver se dele. Só para concluir. Vai lá. Tem um lado. Está do seu lado. Só para concluir. Só para concluir, então, essa questão da discricionariedade que a CEPOL deve na convocação dos concursos, e avançar tanto nos concursos anteriores quanto no concurso atual, na medida que possamos chamar a todos que estão aprovados na primeira fase. Para fechar, deputado, uma sugestão que eu faço tanto para a Comissão de Servidores como a Comissão de Segurança, que nós possamos também discutir a questão do novo plano de cargos da Polícia Civil e as regulamentações da lei orgânica, porque esse novo plano de cargos vai impactar diretamente nos concursos também. É preciso que o governo mande. Pois é, mas a gente... Várias vezes já foi pedido, da mesma forma da recomposição salarial, doutor. Está proposto na lei... Está proposto não, está definido na lei orgânica. Sim, mas isso é atribuição exclusiva do Poder Executivo. Sim, então que esta Casa possa promover essa discussão, porque, de fato, isso vai impactar nos concursos. À medida que a gente tem a figura do oficial de polícia, isso vai impactar diretamente. Desculpa ter me excedido, deputado, e muito obrigado mais uma vez. Só colocar aqui que esse tema não era tratado pela audiência, a questão da recomposição salarial é extremamente grave, porque foi um acordo formado nessa Casa com o governador do Estado. Todos os poderes receberam, o Legislativo recebeu justamente, o Judiciário, os órgãos independentes como a PGM, o Ministério Público e a Defensoria Pública, somente o Poder Executivo que não fez. Então, na verdade, esse não passa pelo regime de recuperação fiscal, não. Passa pela vontade política de pagar aquilo que é devido aos servidores. A mesma coisa da regulamentação. Por mais que a gente faça uma audiência, a atribuição não é nossa. A gente pode estar. A questão que está sendo dita aqui é a questão do concurso de oficial de cartório, porque a unificação da figura do oficial de polícia desaparece a figura do oficial de cartório e do inspetor. E aí, pedindo, já o doutor Wilson Palermo, a manifestação atual da academia, e a gente vai formular isso também ao doutor Amin, é porque, na conversa anterior, havia uma manifestação entendendo que isso, no mérito legal, não havia possibilidade, considerando a lei orgânica, e no mérito do olhar da administração não havia interesse, que era melhor ter o inspetor de polícia. E, na questão do papiloscopista, a gente não vai discutir aqui a questão da legalidade do concurso, da validade do concurso, mas também tinha o entendimento administrativo de que isso já, que os números existentes já eram suficientes. Mas, para concluir, pedindo desculpas ao doutor Wilson, que ele vai ter que ser muito breve, eu queria só que o senhor levasse aqui dessa audiência, primeiro, o nosso agradecimento ao doutor Amin, eu vou fazer isso por escrito, agradecer a sua presença, a sua fala foi muito esclarecedora, foi muito bom viver à frente da divisão de recrutamento e seleção, mas o fato é que nós temos 3.197 pessoas que foram aprovadas no concurso. E essas 3.197 pessoas estão me parecendo que há um interesse não só da polícia civil, verbalizado pela academia da polícia, mas o interesse também da população e que o poder legislativo seja olhado exatamente como esse poder que pode, respeitando a autonomia dos poderes, mas que a gente possa estar somando esforços aqui. E pedir uma atenção também especial na questão dos auxiliares e dos técnicos de necópolis nesse sentido de apenas 30 pessoas aprovadas e que há, eu não vou ler aqui os números, mas há uma defasagem muito maior dos cargos. E uma outra coisa que a gente também vai lhe pedir, mas isso eu vou lhe mandar para o escrito, é que a gente possa saber quais os cargos que estão em vacância, ou seja, dentro dos inúmeros cargos, qual é o número de cargos em vacância para pensar um pouco nessa linha que o doutor Fernando Barbário fez aqui, de que há uma isso foi uma vitória da PGE, a gente tem que aplaudir a PGE, de que há total liberdade para o chamamento de todas essas pessoas que estão para compor e suprir esses cargos vagos. Está bom? Passar para o senhor pedir desculpas, mas eu preciso encerrar as três horas por força de rendimento interno. Perfeitamente, deputada. Para encerrar, já sendo muito breve, então nós temos esse compromisso, a Cadepal está empenhada em recebê-los todos, e já preocupados também em saber, até adiantar isso na fala, essa questão da previsão de novos concursos, porque se a gente sabe que 2021 está se concretizando em 2024 até 2026, a gente já tem que começar e já começou a se antecipar em relação a essa vacância para prever na lei orçamentária, nas próximas, essa possibilidade de realização de concursos para que a gente não tenha uma exaustão, supra todos os interesses de vocês ainda, que já estão aprovados na primeira fase, que precisa de um aumento, só vão fazer a segunda fase se tiver o aumento, e para que a gente quando consiga atender a todos, já receber os próximos candidatos. Então, deputada, a Cadepal está empenhada, a Polícia Civil também, e todos podem ter certeza que nós daremos uma solução justa e adequada para o caso. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Nós podemos deixar aqui um compromisso, o doutor Wilson vai fazer as observações, vai buscar as informações, mas nós continuamos em audiência permanente. Então, a gente pode estar a todo momento chamando e convocando para uma nova audiência na tentativa de solucionar as questões que ainda não foram solucionadas. fazer um agradecimento muito especial ao doutor Fernando Barbaro, estamos todos sentindo sua falta já, esperamos que a gente possa lhe chamar sempre para nos orientar, agradecer ao doutor Rafael que esteve ontem conosco, hoje, tão importante, agradecer ao doutor Márcio Galberto, o deputado Márcio Galberto e Luiz Paulo, que estiveram nessa audiência, dizer da minha alegria de conhecer a vossa excelência em atividade, doutor Wilson Palermo, e pedir que leve o nosso abraço ao secretário Marcos Amin. Nada mais havendo a tratada, é claro, encerrada a presente audiência. Obrigada a todas e todos. Obrigada.